Eu digo, mas por que ninguém trata homem? Tem ginecologista, tem... Por que não tem ninguém tratar homem? Vai lá, trata o medicamento, nem escuta esse homem. Nem escuta. Eu trabalho com os urologistas desde sempre. Desde que eu me formei, eu sempre trabalho com a equipe de Uro. Eu fui para a Uro quando ninguém falava em trabalhar com as dores dos homens sexuais. E eu comecei a ver que os casais tinham muito problema e que os homens não eram respeitados, nem vistos. Ninguém olhava para esse homem. Eu digo, mas por que ninguém trata homem? Tem ginecologista, tem... Por que não tem ninguém tratar homem? Vai lá, trata o medicamento, nem escuta esse homem. Nem escuta. Você fazia isso, Luciano, no consultório? E foi isso que eu comecei, eu comecei a ver que... Você começou ouvindo os caras. Quero saber um pouco, conta um pouquinho como foi esse começo. Eu trabalhava com gestação e parto. Você falou o quê? 40 anos atrás, não foi? Você começou. Estamos falando de 1980, mais ou menos, por aí. Isso, e aí foi assim. Era um... Quero não, tipo assim, já tinha... Até hoje os homens têm vergonha disso. É, tem. 40 anos atrás, acho que era muito mais ainda, né? Muito. Como que você... Quero saber esse começo aí, vai contar pra gente. Ah, foi, foi. Foi assim, eu não sei... Eu fui talvez a primeira pessoa que se interessou em trabalhar com homens. Por quê? Eu comecei a trabalhar com casais grávidos. Que estavam grávidos e vinha no consultório, eu trabalhava com ginecologista. Em Curitiba, com psicoproflexia de gestação e parto. Preparando o casal pra ter neném. E esse casal ia até o parto. Eu trabalhava, ficava até o parto com essas mulheres. E muito legal, muito legal. Trabalhei com parte de cóculos, trabalhei com várias coisas em Curitiba. Eu instalei isso nos hospitais. Como aluna instalava isso nos hospitais, fui lá fazer. E comecei no meu consultório a atender esses casais. Comecei a ver, meu Deus. Sabe, o cara, eu não tô conseguindo transar, eu tô com problema, eu não tô me sentindo. Eu tenho medo de transar com ela grávida. Eu tenho medo de machucar. Porque a mulher tava grave, então. E ele abria isso. É, abria isso. E depois que o neném nascia, eu queria falar com a senhora. Ah, eu tô com problema lá, minha mulher não quer transar, eu tô com problema. E, ou seja, comecei a ver que era muito problema que ninguém olhava. Falei, bom, mas onde eu vou procurar isso? Não existia nada no Brasil. Pra ajudar esses caras. Pra ajudar esses caras. Aí tinha o primeiro curso de sexualidade, né? Que, na verdade, era um curso de especialização. E eu fui fazer esse primeiro curso. Foi a primeira turma de sexualidade que, né? Fui trabalhar com isso e fui aprender. E eu fui dentro da... com os urologistas e com os ginecologistas. Comecei a trabalhar com eles ali. Ficava com eles em equipe, trabalhando em grupo, estudando em grupo. Pra desenvolver esse trabalho com os homens. Como psicóloga, eu conseguia ver esse homem no geral. Na questão sexual, eu precisava de técnica. Eu precisava de alguma coisa, né? Eu sabia as outras técnicas com psicólogo. Eu ajudava esse homem. Só que eu queria ajudar muito mais. E eu comecei a buscar isso. E fui trabalhar com homens. Aí passei minha vida. Aí foi uma coisa que me encantou. Dizem os urologistas que encaminham pra mim. Dizem assim, encaminhou um paciente pra alucinar com ejaculação rápida. Ela tem orgasmos múltiplos. Porque eu me estranho assim. Gente, é muito legal. É extremamente gratificante devolver a esse homem uma segurança, uma condição de vida sexual. É saúde. Tá totalmente ligado à saúde. Esse homem não adoece. Esse homem fica feliz. Esse homem tem uma vida conjugal legal, boa, com qualidade. Ele vai trabalhar com qualidade. Então, muda a vida desse homem. Totalmente, totalmente. Né? Transcrição e Legendas Pedro Negri